Os governadores chegaram a informar que a limitação da alíquota em 18% gerou perdas de 45 bilhões de reais no último semestre de 2022. O valor de 26,9 bilhões de reais foi cravado após pouco mais de dois meses de negociações. Uma boa parte disso já está resolvida, porque alguns estados conseguiram eliminar para não pagar as parcelas referentes às suas dívidas com a União. Teve estado, inclusive, que deixou de pagar mais do que teria a receber e isso vai ser dado em um tratamento específico quando isso aconteceu. Os valores serão abatidos da dívida dos estados com a União. Aqueles que não têm dívidas vão receber aportes de recursos. O impacto vai estar diluído ao longo dos próximos, deste ano, em mais três, até 2026. Ele virá via abatimento de dívida para aqueles estados que possuem dívida com a União. E em alguns casos, eles têm estados que não têm dívida ou têm uma dívida muito pequena e ocorrerá aportes nesses casos. O governador do Piauí, que representa os 27 governadores nas negociações, informou que, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o acordo ainda será levado ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Chegamos finalmente a um meio termo que agradou, ou pelo menos possibilitou que os 27 governadores e governadoras assinassem um acordo junto à Secretaria do Tesouro Nacional e agora vamos levar ao Supremo Tribunal Federal. Então, ainda tem outros passos para virar realidade esse acordo, porque envolve matéria legislativa que foi judicializada. Então, é importante que tenha participação do Congresso Nacional e também a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.